Música Oi gente, maravilhosa minha internet é uma comunidade que às vezes nem tão maravilhosa sim, né? É somente, hoje tem o primeiro vídeo de revir de produtos e comidas estranhas aqui da Ásia Ou vocês nem tem estranho, mas às vezes muito estranho, né? A gente não sabe o que pode acontecer nessas amostragens de produtos Talvez você esteja chegando agora aqui no canal e você não me conhece Então eu moro em Hong Kong, do outro lado do mundo e que tem muita coisa diferente E eu vou começar a trazer aqui pro canal pra mostrar pra vocês E pra estrear com chaves de ouro eu tô trazendo uma coisa que eu adoro, mas que eu não provei ainda Que é cerveja, eu amo cerveja, gente Desculpa, não que eu seja uma alcoólica, né? Alcoólica não, alcoólatra Mas eu gosto muito de beber com minhas amigas, com meus amigos quando saem pra baladinha Quando saem pra dançar, né? Colar a bunda no chão Eu gosto de tomar umas biritas sim Eu gosto de ser cerveja, se é pinga, se seja lá o que for Dando pra mandinha matar bebê Eu adoro estar provando bebida nova e olha o que eu encontrei aqui em Hong Kong, gente Cerveja de manga Pois é, uma cerveja com sabor de manga Essa cerveja é coreana Pelo menos tá escrito em coreano ali embaixo, né? Crê em meu que seja coreana Eu achei muito fofinha E uma das coisas que me atrai pra comprar uma coisa nova pra provar É a aparência Se a aparência é bonita, eu tô colocando na boca Do quê? Eu ainda não bebi, eu comprei várias Comprei na verdade um farte dessa cervejinha, dessa belezinha Pra mim beber enquanto eu jogo meus games E eu vou experimentar em primeira mão aqui com vocês Tá curioso pra saber como é que é o sabor dessa belezinha? Então continua assistindo E antes de eu beber e a gente descobrir como é que é o sabor dessa delícia Cola dedo no like, vamos tentar chegar a 15 mil likes nesse vídeo Se chegar a 15 mil likes, vai ter uma parte 2 Provando mais sabor de cerveja Que tem outros ainda mais estranhos que esse Não que manga seja estranho, né? Eu adoro manga, adoro fruta Mas vamos ver se a gente acha uma cerveja bem desconhecida Pra gente jogar na boca Você quer saber como é que é meu dia de dia aqui na Ásia? Segue no Instagram lá Eu tô sempre fazendo Instagram Stories, Snap Stories Não sei como é que se fala o nome daquilo lá Mas tá tudo no meu Instagramzinho Mente quem de real Então gente, não tem problema Não vou ficar bêbada nesse vídeo Porque só tem 2,5% de teor alcoólico nessa cerveja Ou seja, quase nada A gente pode beber um barril dessa cerveja Que a gente não vai ficar bêbada Acho que é só pra dizer que tem álcool, né? Ah, tem álcool 2,5 2,5 Tô até pro meu cachorro beber Mentira, não dou pro meu cachorro beber Porque eu não quero que ele passe mal Vamos abrir então nossa cervejinha Ui Au Tchau Tem cheiro de manga Pois é, não é nenhuma surpresa uma cerveja de manga Tem cheiro de manga Mas tem cheiro de manga Mas quero saber se tem gosto de manga, né? Ai meu Deus Vamos provar isso aqui Vamos meter pra baixo Um brinde, gente Vamos brindar Vamos brindar a felicidade Vamos brindar Não sei o que mais Vamos brindar esse novo ano que tá chegando, né? Sucesso pra todo mundo Vamos lá Espero que seja bom E babei toda Gente Tô toda babada A viada não sabe nem beber uma cerveja, né? É que normalmente eu bebo de canudinho Sim, gente Eu bebo cerveja de canudinho Não sei porquê Peguei o costume O que que acontece Quando a gente tá de batom E não usa canudo no negócio de cerveja? É A mente tem gosto de manga Mas eu não senti Quase nada de álcool Parece que eu tô tomando Um refrigerante de manga Parece aquele sabor de fanta, sabe? Que às vezes tem fantacitrus Fanta abacaxi Parece uma fanta manga Mas com um pouquinho de gosto de cerveja Porque não tem tanto Não parece cerveja E é do jeito que eu gosto Bem docinho Não é aquela coisa magra Que tu coloca pra dentro E teu estômago já faz assim De tão puxadinho que é Não, é bem docinho Parece um smirnoff de cerveja de manga Aquelas, né? Já vai botando tudo junto Mas é um sabor que eu nunca tinha provado Gostei Não dou nada a dessa Porque ela é muito doce E não tem tanto sabor de cerveja, né? Pra ser cerveja Tem que ter sabor de cerveja Isso é um bom drink Pra aquela pessoa Que não quer ficar bêbada na night E quer dizer que bebeu Não, eu vou beber uns bons drinks Vou beber essa cerveja Porque eu não vou ficar bêbada Não vou causar problema pra ninguém Não vou sair vomitando depois E chorando as pitangas Pros meus amigos Então Vou beber uma cerveja de manga De 2,5% de álcool Então pra brendar essa estreia Desse quadro no canal Eu vou beber toda essa aqui Todo o restinho Que tá por aqui assim Em um gore Vamos ver se eu consigo Imagina se fosse uma pinga Com mais de 12% de álcool Eu ia estar morta Que caída no chão Tô aprendendo a rotar, gente Lembra que eu falei Que eu não sabia rotar Agora eu sei Viva nóis Esse foi o vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Porque você assistiu esse vídeo Até o final Se inscreve aí Pra não perder mais nenhum outro Deixa o like Segue nas redes sociais E é isso, galera Ah, comenta aqui embaixo O que vocês querem ver Que eu faça no canal Que eu traga pra vocês Tá conhecendo aqui da arte Peraí que eu tô com o cadão Na minha boca Eu te dei Comenta também o feedback Se vocês gostaram Desse tipo de vídeo E se é pra eu continuar fazendo Ou se não é Pra eu continuar fazendo, né O canal é eu que faço Junto com vocês Não é só meu Nossa, nossa comunidade louca Minha mente E até o próximo vídeo Tchau